Navega Mundo desperta a imaginação das crianças através de histórias divertidas pelo mundo. Ítalo é um menino que se partia em pedaços. Nada funcionava até que sua avó encontrou um lenço com um bordado enigmático e descobriu uma maneira de ajudá-lo. Eles partem em uma viagem pelo interior das Serras Gaúchas, no sul do Brasil, em busca de Pátia, uma jovem misteriosa que sabe como transformá-lo em um menino inteiro. Mas para que isso aconteça, ele precisará de muita coragem. Este é o começo da aventura de Ítalo ao redor do mundo. Este podcast faz parte de um projeto colaborativo e de cocriação realizado entre profissionais de sete países, coordenados por Marta e Lisa Eberle. Venha nesta aventura mágica com a gente. Ítalo, o menino que se partia em pedaços, onde tudo começou. Era uma vez um menino igual a qualquer outro de sua idade. Porém, ele tinha uma característica que o deixava muito, mas muito triste. Se eu mesma não tivesse visto, eu não acreditaria. Ítalo se partia. Esta era a mais pura verdade. Suas pernas e seus braços tinham vontade própria. Bastava uma parte do seu corpo querer algo e a cabecinha de Ítalo querer outra coisa e... Crack! Ítalo se partia. Seus pais o levaram a todo tipo de médico, benzedeiras e curandeiras. Ninguém descobria o que ele tinha e muito menos como curá-lo. Ítalo vivia triste. Na escola, bastava ele começar a prestar atenção na professora que suas pernas começavam a tremer. Ele suava frio e já sabia o que ia acontecer. Ah, não! Por favor! Agora não! Por favor! Fiquem quietinhas! Eu quero aprender a matéria nova! Dizia Ítalo às suas pernas. Nem pensar! Respondiam suas pernas. Nós queremos correr e jogar bola. Queremos brincar lá fora. O dia está lindo. Não estamos nem aí. Tchau! E Crack! Lá se iam suas pernas. Ítalo chorava muito. Sua professora tentava consolá-lo e saía atrás de suas pernas. As encontrava correndo e saltando pelo pátio da escola e as trazia de volta para um Ítalo choroso. Outras vezes eram seus braços que começavam a tremer. Nem pensar! Dizia ele. Agora não dá. Agora temos que fazer a tarefa da escola. Por favor! Devemos! Devemos! Não estamos nem aí para isso! Diziam seus braços. Nós queremos ir lá fora. Trepar em árvores. Nos pendurar em seus galhos. Mexer em suas folhas. E Crack! Lá se iam seus braços. Seus pais os encontravam agarrados aos galhos mais altos da árvore do jardim. Era uma trabalheira trazê-los de volta. Sim, sem contar que muitas vezes, e olha que eram muitas vezes, seus braços colhiam frutas e as jogavam no jardim do vizinho, fazendo a maior sujeirada. Era encrenca na certa. Ele nunca podia ficar sozinho, pois suas pernas e seus braços poderiam se perder e nunca mais serem encontrados. Mas Ítalo e sua família não podiam deixar suas pernas soltas pelo mundo e ele ficar assim, aos pedaços. Aí sim, Ítalo seria um verdadeiro menino partido. É muito difícil ajudá-lo e consolá-lo. Mas um dia, receberam a visita da avó esperançosa. Ela havia encontrado um antigo lenço, feito de um tecido de algordão rústico e um símbolo bordado. Nó celta. E três palavras. Coraio, mondo, felicitá. Ela explicou. Ítalo, Ítalo, este lenço, foi bordado por sua tataravó italiana durante os encontros de Filó. Essas reuniões entre familiares e vizinhos eram realizadas à noite, enquanto conversavam, fiavam e teciam. Ela teceu um nó celta, que não tem começo nem fim e simboliza a união das coisas, a integração. As palavras significam no antigo dialeto italian, coragem, mundo e felicidade. Passando os dedos enrugados sobre o bordado, a avó disse, pensativa. Eu nunca entendi por que recebi da minha bisavó este bordado e este novelo de lã. Ela somente disse, um dia você vai saber o que fazer com este bordado. Busque na mãe natureza e costure. Hoje eu compreendi a mensagem e sei quem pode costurar o meu neto. Quem? Perguntaram os pais. Pátia. Pátia? Repetiram todos juntos. Isso mesmo. Ela vive nas florestas, mundo afora. E poucas pessoas conseguem vê-la. Ela só se mostra para quem ela quer. Dizem que só para aqueles que se deixam guiar pelo coração. Eu mesma a vi uma única vez. Ela vai saber como costurá-lo. Então está decidido. Iremos até Pátia, disseram os pais. Negativo, disse a vovó. Vocês não. Ítalo e eu iremos. E lá se foram, Ítalo e a avó, em busca de Pátia. Eles precisavam achar a floresta certa. Mas como saber qual era? Eles iriam descobrir isso depois. Agora, tudo o que precisavam fazer era cair na estrada e seguir, 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 até encontrar o lugar certo. Como é Pátia, vovó? Perguntou o menino. Uns dizem que ela é uma fada. Outros, uma bruxa. Uns dizem que tem cem anos. Outros, que tem quinhentos. Quem sabe é o certo? Pátia é uma jovem linda que pode viajar no espaço e no tempo, em sua canoa encantada. É aquela que sabe tudo. Ela usa um anel com uma coruja lavrada e leva um cajado com a cabeça de uma cobra esculpida na ponta e pequenas cabaças penduradas onde guarda ervas naturais. Ela conhece os segredos da natureza. Pátia é uma sanadora, disse baixinho ao neto. Pátia, há de saber como acabar com o teu sofrimento. Deixaram a cidade grande para trás, em direção ao interior, onde ainda as terras são verdes, os rios correm limpos e formam cachoeiras, onde a mata é densa e os animais vivem soltos. É lá que Pátia vive. Seguiram por uma estrada de terra, passaram por lugarejos e por colônias com plantações de milho, parreiras repletas de uva e criações de animais. Nestas terras, famílias de italianos se estabeleceram há muito tempo, quando vieram fazer uma nova vida no sul do Brasil. Essa busca na floresta para encontrar Pátia foi muito cansativa, porque as pernas e os braços de Ítalo não ficavam quietos. Quanto menos se esperava, lá se iam os braços e as pernas a se divertirem por aí. Numa destas vezes, quando passavam por um parreiral, os braços, loucos para pegar as uvas, se soltaram do corpo de Ítalo e subiram pelas parreiras. Ítalo chorava e a avó não conseguia agarrá-los, até que um menino chamado Pepe, que estava colhendo uvas com seu pai, os ajudou, quando soube da história toda. — Eu conheço quem vocês estão buscando. Sigam naquela direção — apontou Pepe. — Ninguém entra naquela floresta sem que Pátia convide. Mas antes, venham almoçar comigo com o papá lá em casa. Chegando lá, encontraram uma casa de madeira com muitas janelas e varandas. A borda do telhado era enfeitada com um recorte lindo feito em madeira. A casa tinha um sótão para guardar sementes e um porão, construído com pedras do campo, onde guardavam o vinho e os alimentos. Sobre a mesa, comidas típicas do lugar. Polenta, feita de farinha de milho, salame, feito com carne de porco, queijo caseiro e suco de uva. E tortéi. Uma espécie de pastel de massa recheado com moranga doce. — Tudo é feito aqui, igualzinho como nossos bisavós e tataravós italianos faziam — disse o pai de Pepe. Gente muito corajosa e trabalhadora. Deixaram suas famílias, cruzaram o oceano e vieram tentar uma vida melhor por esses lados. São a inspiração de muita gente até hoje. Venceram a preguiça e o medo. — Assim como Ítalo — disse a vovó, piscando para o neto. Que, para se tornar um menino inteiro, teve a coragem de iniciar essa aventura em busca da ajuda de Pátia. — Sim — disse Pepe — como um verdadeiro e corajoso colônio italiano. E saiu correndo buscar um chapéu feito de dressa. Palha de milho trançada, feito igualzinho aos que as mulheres italianas faziam para trabalharem nas terras. — Embaixo de suva ou sol — colocaram na cabeça de Ítalo e disse — — Que esse chapéu represente tua coragem, Ítalo. Lá se foram eles em busca de Pátia. Caminharam até chegar ao lugar indicado por Pepe. A avó estava exausta e sentou-se. — E agora, vovó, o que faremos? — Esperamos. Pátia sempre manda um sinal. — Você acredita, Ítalo? Ele fez que sim com a cabeça e sentou-se ao observar um quero-quero que rondava por ali. — Eu vim para ajudá-los a levar-te até Pátia — disse o pássaro. Ítalo levou um susto. — Um pássaro que fala? — Uau! Você fala? — Não só falo, como voo. — Dã! — Meu nome é quero-quero-não-quero. E soltou uma gargalhada. — Pátia ficou sabendo que você precisa dela e me mandou levar você até lá. — Vamos entrar na floresta. — Mas primeiro você precisa mostrar que merece receber a ajuda dela. — Como? — Perguntou o menino. — Entrando sozinho comigo na floresta. — Enfrentando o monstro dominador de mentes e desejos que vive aqui. Ele atormenta a cabeça de quem entra na floresta e não sabe o que quer, tentando, de qualquer forma, controlar a sua mente. — Quem se deixa dominar, se perde para sempre. — Ítalo deu um salto e disse. — Vamos! Vamos rápido! — Nananana! — Antes de entrar, eu preciso lhe fazer uma pergunta. E você nunca vai poder esquecer a sua resposta. — O que você mais quer na sua vida, Ítalo? — Eu quero ser um menino inteiro, disse ele. — Não se esqueça disso, hein? — Avisou seriamente o quero, quero, não quero. Ítalo acomodou a vovó embaixo de uma árvore e se despediu dela. Eles estavam prontos para entrar na floresta. Mas esta não seria uma aventura fácil. Será que Ítalo conseguirá enfrentar o monstro de mentes e desejos e os perigos da floresta? Você quer descobrir o que acontecerá com Ítalo e o seu novo amigo? Então venha nesta aventura mágica com a gente. Navega Mundo. Podcasts de contos infantis culturais para ouvir em qualquer hora e qualquer lugar. A história de hoje foi escrita por Ellen Schumacher Magnani e narrada por mim, Marta Elisa. Traga seu filho para conhecer a nova aventura. Até breve! Tchau! 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 Tchau!